Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje é dia de Hervest Moon Seguinte galera, eu havia jogado 6 dias em off, tá? Mas não teve muita coisa de diferente não, as únicas coisas assim de novidade que eu vou mostrar pra vocês Mas é, não tem nada assim que eu já não tenha feito antes e trazido pra vocês aqui no canal Primeiramente eu acordei atrasado porque ontem o Zé Grilo se cansou muito Porque além do trabalho que eu tive que fazer, né, no final do dia, lá 20 de tarde apareceu aquele cão chato lá E eu tive que ficar batendo nele, e isso acabou com a estamina do Zé Grilo É capaz de ele tá doente agora, e por isso ele acordou tão tarde Eu resolvi também entregar alguns vinhos pra Karen, pra deixar ela no coração no máximo Então tá aqui, né, o coração dela tá no vermelho, vamos ver se é assim, né Ela finalmente vai ficar grávida, porque eu achei que esse negócio de coração não tinha nada a ver, né Porque uma hora ela ia acabar engravidando de qualquer jeito Mas acabou que ela não engravidou, então eu resolvi deixar o coração vermelho pra ver se assim vai, né Então hoje é dia 20, finalmente é o dia do Festival das Vacas E eu já inscrevi a Yara lá no Festival, inclusive ela já tá até lá já, né Pra ela poder participar, e como que ela já tava com uns 10 corações no máximo Então provavelmente ela vai ganhar Outra coisa é que amanhã vai ter tempestade, hein Então dá pra ver aqui, ó Que amanhã vai ter tempestade É porque é o seguinte, galera, eu tinha começado a fazer a gravação E aí beleza, no dia seguinte ia ter tempestade Só que no outro dia, depois da tempestade, tinha outra tempestade, cara E aí eu falei, ah, pelo amor de Deus, cara Aí o jogo já quer quebrar eu já Aí eu deixei quieto, cancelei aquela gravação lá Pra começar a fazer outra aqui com vocês Então beleza, inclusive a Yara nem tá aqui mais, né Ela tá lá no Festival Eu só vou cuidar dos animais Depois eu já vou correr pra lá já Porque eu já acordei atrasado, né E aí eu deixo pra fazer os trabalhos de colheita Depois do Festival Então assim Eu vou ter uma vaca produzindo leite de ouro, né E aí eu transformo em queijo de ouro E aí vai dar uma graninha um pouco maior Todo dia, né Outra coisa, galera Que eu... Não sei se vocês lembram, no último vídeo Eu levei a foice lá pro Saibara Melhorar Aí nos dias que eu fiz em off Eu peguei de volta a foice melhorada no máximo E já deixei a inchada pra ele melhorar também Isso é uma coisa que eu queria fazer E vai ajudar bastante na hora de fazer o pasto Aqui pra baixo, aqui da plantação Então beleza Já vendi aqui os produtos, né Queijo e novelo de lã E agora, cara Eu acho que eu já vou pro festival já Deixa eu só ver se eu encontro o cão E o cavalo aqui Bom, o cavalo já tá aqui já Depois eu interajo com o cachorro Então vamos lá, né Esse festival aqui é bem simples, né galera É, não tem nada assim De empolgante É simplesmente Chegar lá, falar com Não sei se é o prefeito Ou se é o Barley que tem que falar Pra começar o festival E aí quando você vai ver Já tá lá a premiação, né Todo mundo elegendo A vaca como a vencedora No ano passado eu até mostrei Esse festival pra vocês Só que a minha vaca não havia ganho Não sei se foi o festival das vacas Ou das ovelhas Mas enfim Não havia ganho E agora a minha vaca vai vencer Então vou conversar aqui com o Barley Então é assim, ó Como eu disse, né Já pula direto pra premiação Não tem nenhum tipo de disputa Nem nada do tipo Engraçado que as vacas Elas aparecem grávidas ali, né Dá pra ver que elas Estão um pouco Mais inchadas do que o normal Então beleza Esse é o fim do festival Foi divertido Vamos voltar pro trabalho Cara, tem coisa pra fazenda hoje E aqui eu só não vou mostrar pra vocês A Yara com o leite de ouro hoje Porque ela ainda não voltou pra minha fazenda Tem que ser só amanhã mesmo Seguinte, galera Eu vou Vou fazer uma loucura aqui Como amanhã vai ter tempestade Normalmente eu deveria Pegar as galinhas E colocar pra dentro Do galinheiro, cara Mas eu não vou fazer isso Vamos ver Qual será o resultado Dessa minha Dessa minha vagabundagem aqui É porque realmente É um bagulho bem chato De ficar fazendo, cara Isso porque é galinha, né Se fosse vaca e ovelha Pelo amor de Deus, cara Porque aguardando pra dentro Do estábulo Dá muito trabalho Beleza Tô vendendo aqui Sete peixes grandes Pescaria É uma coisa que eu tô parando Tá, galera Como eu sei que falta pouco Peixe pra mim atingir A marca de 200 Então eu já tô dando Uma parada já E é bom até que sobra Um pouco mais de tempo Pra mim fazer outras tarefas Então beleza Já vendi toda A maionese ali Então vamos agora Pra parte da Regagem E tem colheita De um Um canteiro de tomate Ali também Ó, abacaxi Tá dando uma crescida Boa Dentro de alguns dias Eu acho que já nesse vídeo Vai ter colheita de abacaxi Depois eu mostro pra vocês Também como é que tá A plantação de abóbora Porque Já começou a brotar também, né? Só que a abóbora Vai ficar Mais pro final do mês, né? Então tá galera Vou fazer essa loucura mesmo Vou deixar as galinhas Pro lado de fora Vamos ver Se elas vão perder Muitos corações, né? Mas o cavalo e o cachorro Vou ter que colocar pra dentro Porque Fazer eles chegarem A dez corações Dá trabalho, hein? Então beleza Agora eu vou finalizar o dia Aqui Então tá aí O dia de tempestade Tem nada pra fazer, né? Só interagir com o cachorro Aqui mesmo Ali vocês viram galera Que tá 100% A minha casa Uma coisa que eu esqueci de falar É que eu pedi pro Gold Reconstruir A minha estufa, né cara? Aqui como teve a tempestade Eu acho que se fosse Pra tempestade Destruir a estufa Já não estaria 100% E estaria 80% mesmo E aí ia ser muito azar Meu também Ia ser mais uma vez O jogo me trolando De fazer uma tempestade Bem no dia Que a estufa ficaria pronta Por enquanto Tá 100% Então eu acredito Que não foi destruída Vamos ver amanhã Se vai continuar assim Próximo festival Vai ser no dia 24, né? O último festival do verão Lançamento de fogos de artifício É, eu quero ver Como é que ficou Aquele negócio com o Kai lá Porque ele havia perguntado Se a gente iria junto Pro Pro festival Eu Sinceramente Não entendi muito direito O que foi aquela conversa lá Só no dia mesmo Pra saber, né? Beleza Aqui já não tem mais tempestade Ah lá Continua 100% Graças a Deus, cara Pelo amor de Deus Só faltava Eu ter perdido A estufa mais uma vez Caramba, velho Nenhuma galinha Perdeu o coração Por que será, né? Aí, ó Todas com 10 corações Bom A vaca A Yara Pelo menos perdeu, né? Mas como ela já Já dá leite de ouro Já não tem muito problema Depois ela recupera Esse coraçãozinho aí Agora a Jana Eu vou ter que me esforçar Um pouquinho Pra recuperar o dela Porque mês que vem Também tem festival Das ovelhas, né? É Tranquilo, né? Tá bom Hoje eu quero ver se A enxada vai ficar pronta Amanhã vai fazer sol Já vou voltar o cachorro lá pra fora Ah, o Caio veio Ah, o Caio veio Caio não É O Zack Veio aqui entregar O forno Pra gente Dessa forma Eu acho que não tem mais Utensílio pra comprar Aqui no jogo, tá? Ó Se eu não me engano Já foi todos comprados Não falta mais nada Inclusive Se isso for realmente Verdade É Não vai nem ter mais O canal TV Shopping Todo sábado, né? Vai ser substituído por Por outra programação Ô, beleza, hein? Hoje tem colheita de abacaxi Primeira colheita Aqui do Ah não São só dois canteiros Só Não sei porquê Mas tá bom, né? Primeira colheita De abacaxi Aqui do mês Então vamos ver A Yara Essa daqui É essa daqui, ó Vamos tirar o leite dela aqui Ah, cara Puta, que azar, velho Não tem como Porque eu não alimentei elas ontem Nossa Só agora que eu Lembrei disso daí Então vai ficar Pro próximo dia ainda Pra mim mostrar O leite de ouro Pra vocês Nossa, caramba Tem colheita hoje, hein? Olha aí Tem dois canteiros De abacaxi Tomate Esse primeiro canteiro De tomate aqui Eu esqueci de colher ontem Nossa, olha A tempestade Quase acabou Com esse canteiro aqui Tem colheita de milho Também Todos os quatro canteiros Caramba Vai ser grande hoje, hein? Vamos ver aqui Quantos peixes Eu consegui pegar hoje É, nenhum cresceu Tá bom E as galinhas aqui Aparentemente Tá tudo normal, né? Estranho Elas não terem perdido O coração, cara Achei muito estranho Isso Então tá, agora é o seguinte Galera Vou começar a regagem De hoje E aí depois que eu acabar Eu Vou lá no Saibara Pra ver se a marreta Ficou pronta, né? A marreta não A enxada Ficou pronta Porque enquanto eu não conseguir Pegar a enxada Eu não consigo nem usar a estufa, né? Eu tenho que cavar lá Os canteiros primeiro E aí se tiver pronto ou não Depois eu volto Pra fazer a colheita E se sobrar um pouco de estamina Pro Zé Grilo aqui Eu já começo a me focar Tanto na estufa Quanto Na plantação de grama Ali pra baixo Até consegui entrar no Saibara Aqui, então Realmente a enxada Ficou pronta É, dessa forma Só falta a marreta, né? Eu ainda tenho que evoluir Um pouco mais a marreta Pra deixar ela No tamanho máximo Ó Com mais 34% Ela chega a 200% E aí eu consigo Deixar ela Em mistrial Acabei de lembrar Que hoje é o aniversário Do Kai, cara Mas, nossa Eu não tô nem um pouco afim De ir lá Procurar ele Pra entregar presente Eu não sei nem o que Que eu vou dar de presente Mas eu acho que O meu carisma com o Kai Até que tá bom Então Então eu não me preocupo Muito com Dar presente pra ele Beleza Vamos começar aqui Então a colheita Tô até curioso Pra saber Quanto que o O Zeck Vai me pagar Depois Nossa, já tá cheio O que que tava guardado Aqui que eu nem lembro Então o Zeck Apareceu aqui Ele até elogiou Porque a gente Vendeu bastante Hoje Vou até mostrar Pra vocês Quanto que É porque teve também Tudo que eu vendi ontem Ontem não No dia 20 Fui pra 51 mil Então tá bom Consegui uma grana boa Hoje Então tá galera Finalizei a A colheita Então eu vou mostrar Pra vocês aqui A utilização Das duas ferramentas Isso se a Estamina Deixar Deixa eu pegar Uma área que tem Bastante mato Aqui Então quando Vou usar aqui A foice Quando eu carrego Ela no máximo Ela faz isso daqui Entendeu Mas eu acho Que só compensa Realmente Numa área Que tiver Bastante mato Se tiver pouco mato Aí compensa É E compensa Usar o movimento Mais básico Dela Pra ir mais rápido Não tem necessidade De carregar Até o máximo Então eu vou mostrar Agora A inchada Vou pegar Uma área Que tem espaço Aqui Vou carregar No máximo Também Ela faz isso Ela faz Seis Buracos De uma vez Só Dessa forma Fica até mais rápido Pra cavar Tudo isso daqui Porque realmente Eu vou ter que cavar Tudo Pra poder fazer A plantação Então vamos só ver Até onde Que o Zé Grilo Aguenta Provavelmente Não vai dar Pra cortar Todo o mato Hoje Então galera Por incrível Que pareça Até deu Pra Pra tirar Todo o mato Que tem aqui E já começar A cavar Agora Agora cavar Provavelmente Não vai ter Como Não Hoje Vamos parar Por aqui Porque ele já Tá caindo E já Tá bem tarde Também Nossa O bicho Tá até doente Já Capaz De amanhã Acordar Atrasado De novo Então Não tem problema Não Amanhã Eu continuo Se der Então Eu vou fazer Mais um dia Com vocês E depois Eu encerro O vídeo Olha lá Não falei Que ia acordar Atrasado Ele ficou Doente De novo Pelo menos Não acordou Meio dia Também Amanhã Vai estar Ensolarado Beleza Cara Não quero nem Saber De tempestade Mais Esse mês Então Vamos ver Se agora Sim Vai dar Para Caramba Ficou Faltando Mais um Um canteiro De abacaxi Ainda Vamos ver Se agora Sim Vai dar Para Mostrar O leite De ouro Para vocês Então A Yara Está aqui Aí Que da hora Agora Vamos transformar Em queijo Em queijo De ouro Que gosto Deve ter Um queijo De ouro Imagina Você teria Coragem De comer Um queijo De ouro Cara Forçada Da boa Interagir Um pouco Com a Jane Aqui também Minha ovelha Preciso Dar uma atenção Especial Para ela Para ver Se ela Recupera Aquele coração Que ela Tinha Perdido Com a Tempestade Beleza Então tá galera Já cuidei Dos animais Vamos focar Na plantação Aqui agora Eu vou regar Primeiro Hoje parece Que só tem Um canteiro De abacaxi Para colher E aí Depois eu vou Eu vou cuidar Da plantação Que eu quero fazer Na estufa Eu tava pensando Dessa vez Eu acho que Eu não vou plantar Abacaxi Porque Eu já deixei Para plantar Na primeira estufa E agora Eu não tô Tão Ansioso Por dinheiro Como eu tava Naquela época Então eu vou plantar Uma coisa Que eu não plantei Ainda Que no caso É morango As sementes De morango Já estão disponíveis Para mim Porque eu já vendi 100 100 unidades De cada coisa Que dá para plantar Durante a primavera E como eu tenho estufa Então Fica disponível Para mim Todas as sementes De qualquer estação Então eu vou Plantar de morango E mostrar para vocês E morango Eu acho que Dá até um dinheiro Razoável também Viu? Só preciso finalizar Rapidinho aqui A regagem E já correr Lá para o mercado Vocês viram aqui Que a plantação De abóbora Deu mais uma Crescidinha Começou a aparecer Uma Uma pequena Abóbora Ali Tá beleza Agora é o seguinte O plano é Bom Vou deixar para colher Esses abacaxis Depois Deixou lá No mercado Rapidinho E aí Depois quando eu voltar Eu já Recolho aqueles Abacaxis Lá Já entro na estufa Para plantar Os morangos E o que sobrar De estamina Para mim Eu continuo A cavar lá A área do pasto Já poderia até Comprar As sementes De grama Aproveitar Que eu estou aqui Mas eu quero Comprar A quantidade Certinho Então tem que Calcular primeiro Lá Então é o seguinte Vamos Assessar aqui As sementes Ah Não está disponível Ainda Que beleza Caramba Por que será O que está faltando Aqui Ah é Verdade Repolho Repolho Eu plantei muito Pouco ainda Tudo que Repolho É uma coisa Tão sem graça De plantar Também O que mais Poderia ser Tem espinafre Espinafre Eu acho que daria Eu só não lembro Se espinafre Tem que replantar Depois Mas Até daria Vamos ver Como é que é Espinafre Cara Que decepção Cara Eu estava Tão afim De plantar Morango Nossa Custa Muito Muito barato Cara Cada unidade Eu ganho 80 golds Bom Vamos Vamos Repolho Então Vai Aí depois Assim que Chegar 100 unidades Eu já Eu já Começo A plantar Morango Ah não Mas repolho Não é aqui Que pega Cara Eu já estou Tão Tão Biruto Aqui Já Não estou Conseguindo Nem pensar Então tá Já que eu estou Aqui Eu vou Começar A comprar Esse item Aqui Curry Powder Eu não sei Que tipo De alimento Que é esse Mas eu vou Comprar Até encher A mochila Para deixar Guardado Na geladina Porque Tem algumas Receitas Que utilizam Esse item Aqui E aí Depois Quando eu Voltar Aqui Eu aproveito E já Compro Também O pão Que também É usado Em receita E também Aquele bolinho De arroz Lá E também É utilizado Em receita Então tá Galera Eu enchi A mochila Aqui Só que É o seguinte Eu havia esquecido Que eu tenho Que ir lá No WON Para falar Com ele Então não tem Muito o que eu Fazer Com esse Item Que eu estou Carregando Na mão Vou ter Que dar Para ele De presente Ele só Deu uma Agradecidinha Básica Pelo menos Ele não me xingou Porque vai Que eu dou Uma coisa Que ele não gosta Então tá Essa aqui Mesmo Repolho Kabad Quatro Canteiros Dois mil Gold Beleza Então vamos lá Vamos voltar Para a fazenda Então tá galera Já vendi o abacaxi Vamos agora Plantar o repolho Eu acho que eu tenho que puxar Em dois tempos Aqui a enxada Para fazer de três em três Engraçado Que esse truque Aqui Não funciona Quando a gente Vai cavar a mina Não sei porquê Acho que é porque A mina a gente Cava Para pegar Itens Então não faria Sentido A gente Utilizar Utilizar Esse poder Aqui Da enxada Para pegar Um item Só Caramba Até deu para regar Aqui Mas infelizmente O Zé Grilo Já não está Nas suas Mais perfeitas condições Então vou ter que encerrar O vídeo Por aqui Posso até esperar O Caio Chegar Aqui Para Para mim Ver Quanto Eu vou receber De dinheiro O Caio Não Eu falo Caio Mas Eu me engano É o Zé Na verdade Olha lá Mais uma vez Ele elogiou A gente Por ter Produzido Bastante Então vamos ver Agora Eu fui para 62 mil Legal Então tá galera O vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Agora eu não sei Se eu trago O próximo dia Dia 24 Para vocês Em vídeo Porque eu estou Meio Sem saber O que vai acontecer Por causa do Caio Mas eu vou gravar Se eu ver Que vai ser legal Mostrar para vocês Eu venho e mostro Senão eu cancelo A gravação E aí vai ficar Alguns dias Em off Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se possível Deixem um gostei Aqui embaixo E se inscrevam no canal Para acompanhar Os próximos vídeos Beleza Então galera Mais uma vez Muito obrigado Grande abraço A vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou